Hoje eu vou falar sobre a voz. É um dos instrumentos mais importantes na nossa comunicação. Já reparou? Pois é, e como é que você tem cuidado da sua voz e percebido como ela está dentro das mensagens que você está sempre transmitindo ao público, ou deseja passar, seja numa palestra, numa aula, em algum assunto importante que envolva a sua comunicação com o público. Vamos falar sobre isso hoje? Então, a voz não apenas carrega as palavras, mas ela também tem as nuances do tom, o ritmo, a entonação, o volume, que ajuda a moldar o significado da nossa mensagem, quando a gente é percebida pelos outros. O tom de voz, por exemplo, ela pode expressar as emoções, como alegria, tristeza, calma, raiva, sem mudar as palavras. A entonação, ela pode alterar o significado de uma frase. Pense na diferença entre uma pergunta e uma afirmação. Mesmo que as palavras sejam as mesmas, a voz sempre permite variações de volume e ênfase, ajudando a destacar as partes mais importantes da nossa mensagem. Além disso, olha, veja como a voz, ela também, ela serve de um reflexo da nossa identidade. Por meio da nossa voz, a gente transmite as características muito nossas, da nossa maneira de falar, do nosso jeito. Ainda pode transmitir, até mesmo assim, dar uma ideia da idade que você tenha, o tipo de cultura. Carregamos através da nossa voz sotaque, o modo em si de falar. Isso tudo diz sobre nós também. Ela é usada em diferentes contextos, desde uma conversa no cotidiano, uma conversa informal, mas também num discurso mais formal, como eu disse para vocês, né? Geralmente pessoas que se interessam muito a falar em público, dar aulas, palestras, enfim. Ela vai se adaptando em diferentes públicos e situações, a sua mensagem, por meio da sua voz. Então, como você tem olhado para a sua voz e perceber quais são os elementos aí, algo que você possa melhorar para potencializar a sua comunicação e atingir o resultado que você deseja. Já pensou nisso? Bom, essa é a minha dica de hoje, convidando você a pensar sobre a voz e como você tem trabalhado a sua voz para a sua comunicação. Eu sou Karine Raziel, sou atriz, contadora de histórias e tenho esse canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no botão e se inscrever. Eu sempre vou deixar aí umas dicas a respeito do ler e contar histórias. Um grande abraço para você e até a próxima história.